O caso mais próximo da Lava Jato é o Banestado. O Banestado começou lá, o amigo do Moro, o Youssef, começou lá. O Moro não foi solto, o Moro foi um espião colocado à disposição para que o Youssef, para que o Moro utilizasse ele como cobaia. Então, essas coisas, aos poucos, vão ser desmontadas. Nós tivemos uma primeira fase do Intercept, que desmontou. Mas eu acho que o trabalho que vocês fazem, o trabalho da imprensa, aos poucos, vai desmontando. O tempo vai se encarregando. Nós levamos quase 50 anos para descobrir que o governo americano tinha um porta-aviões aqui nas águas brasileiras para tentar dar o golpe se ele não acontecesse. Essas coisas demoram para acontecer. Demoram. A verdade nua e crua demora para acontecer, sobretudo quando você tem contra você o Estado brasileiro, sabe? Quando você tem a Política Federal, o Ministério Público e uma má vontade de uma parte do Poder Judiciário. Porque essa molecada do Ministério Público, eles desafiaram a segunda questão, eles desafiaram o Supremo Tribunal da Justiça, eles desafiaram o Supremo Tribunal Federal, eles desafiaram o Senado, eles desafiaram a Câmara, sabe? Desafiaram todo mundo. Mas ganharam, né? Hein? Desafiaram e ganharam. Eu não sei se eles ganharam. Eu não sei se eles ganharam. Porque, sabe, eles estão passando mal bocados agora. A sociedade, aos poucos, está acordando para o que eles fizeram no Brasil. E vai aparecer mais números ainda. Você vai perceber que tem gente estudando os prejuízos que foi dado ao Brasil. Eles só mortam na televisão Globo cada vez. Ah, vamos devolver 500 milhões a Petrobras. Você vai ver que os prejuízos ao Brasil pela Lava Jato ultrapassam 142 bilhões de reais. E você vai perceber que só na indústria da condição civil tem mais de 2 milhões de pessoas que perderam o emprego direto e indiretamente. Se você pegar a indústria naval, a indústria de óleo e gás, você vai perceber que é muito mais. Então, essa gente amanhã, essa gente vai ser julgada pela destruição que eles fizeram do país. Porque não foi pouca coisa o que eles fizeram com o Brasil. Então, e além do quê, foi o trabalho deles que permitiu surgir um Bolsonaro na Presidente da República. Eu digo sempre que tem um livro do Mia Cotto, que é um jornalista moçambicano, que diz o seguinte, toda vez que o povo está com medo, ele se protege com o monstro. E o humor é um pouco isso, o Bolsonaro é um pouco isso, a negação da política, a destruição da política, a negação de valores democráticos, sabe, permite que a mentira tome conta.